Ontem o SE1 iniciou uma série de reportagens sobre a população em situação de rua. Vimos que há uma falta de dados concretos sobre o tema. O ideal seria um censo para demonstrar quem são e quantas são essas pessoas. O que se constata é que a falta de trabalho é um dos motivos que levam a pessoa a tentar ganhar a vida de forma improvisada, sob sol, chuva e com muitas necessidades. O dia nasce na capital de Sergipe. Em um dos principais cartões postais de Aracaju, uma cena recorrente no calçadão da Praia Formosa, zona sul da cidade. São homens, crianças e até uma mulher grávida que usa um espaço como proteção da chuva e do frio da madrugada. A higiene das crianças é feita ali mesmo. O dia começa sem o café em família. O pai tem pressa para arrumar dinheiro com a reciclagem. O tempo passa e a temperatura já não é a mesma. Neste semáforo da zona norte de Aracaju, é a arte que impulsiona a vida. Já dizia o poeta, o artista vai onde o povo está. E aqui nas ruas de Aracaju não é diferente. É só o sinal fechar que o espetáculo começa. Trabalho magnífico, né? E aí só falta os órgãos competentes ajudar uma pessoa dessa. Porque isso aí é maravilhoso, né? Toda a atenção para o colombiano de 36 anos, Fred Espinosa. Um show de malabares marcado por sonhos. E estaria em meu país, com minha família, né? Estaria, eu acho que estaria melhor. Mas só que agora não consigo dinheiro para ir embora. Está complicado, complicado um pouco. Em Aracaju há sete meses, Fred utiliza as ruas e avenidas como palco para a arte que no passado, não tão distante, era apreciada sob a lona de um circo. Só que faz dois anos fechou o circo, né? Aí nós tivemos que ir às ruas para conseguir o dinheiro que a gente precisa, né? O único jeito foi ir se arriscando aqui. É, não tem mais saída, não. O único que se faz é em Marabares, né? Arte de circo mesmo. Talento que já exibiu no Paraguai, Equador, Peru, Cuba, Chile, Bolívia, Argentina, Panamá e em vários estados aqui no Brasil. Trajetória perseguida pela fome. Já aconteceu desse período aqui de pandemia, você chegar em casa e não ter o que comer? Várias vezes, várias vezes acontece. Porque é difícil, né? Às vezes a gente não ajuda e... E, bueno, é assim, né? E qual é o seu sentimento quando olhar para casa, trabalhou o dia inteiro, volta sem dinheiro e não tem o que comer? E tristeza, cara. Tristeza, dor, incapacidade, né? Sem saber o que fazer. É bem difícil, é bem complicado. No Vai Vem do Trânsito, tem gente que aproveita este espaço para sobreviver. São desempregados, pessoas sem oportunidades, que daqui tiram sustento das suas famílias. Desde os 10 anos, Charles trabalha como flanelinha para sobreviver. Minha história, mataram meu pai quando eu era pequeno. E minha mãe me abandonou quando eu era pequeno, a portada da minha avó. Aí, esses tempos agora, minha avó morreu de doença. Aí eu estou com minha mãe, que mora de criação, lá na Soledária. Pronto. Foi difícil, não foi? É, foi difícil. E você, aos 10 anos, já estava aqui no Sinal, trabalhando? Lutando, né? Para ter, né? E o serviço ficou ainda mais necessário quando vieram os dois filhos. Eu desejo arrumar um trabalho e ter que construir, viver com minha família, né? Ter minha casinha, meu carro, um salário. São oito horas de uma luta dividida com outros colegas, como o Willemis, que é flanelinha há quatro anos. A gente passa sufoco, a gente passa maior sofrimento, sabe? Porque muitos deles não gostam quando a gente joga água, sabe? Mas a gente trabalha porque a gente precisa, a gente tem fio dentro de casa, A gente, muitos moram de aluguel, muitos têm as despesas dentro de casa. Ah, um filho pede um negócio ao pai, o pai não tem aquele negócio para dar ao seu filho. É isso que a gente faz, né? A gente está aqui trabalhando porque é honestidade, né? Futuro que espera ser diferente para os filhos. Um de quatro anos, outro de seis meses e um que está para nascer. Eu quero dar o melhor, né? Porque coisas que eu não tive na minha vida, amor de pai, amor dos outros, né? Eu quero dar para o meu filho, né? Porque eu sou um cara que cresci praticamente sem pai. Eu cresci do lado de minha mãe. Minha mãe foi guerreira, batalhou muito tempo sozinha também. Eu quero dar o melhor também para o meu filho, sabe? Sob o sol escaldante, Jefferson Inácio circula entre os carros oferecendo água mineral. Cada uma custa um real e cinquenta centavos. Eu não tenho outra opção para fazer, né? A opção que eu achei mais fácil é vender água. E mesmo assim não está ajudando. Pronto, essa semana mesmo o pai foi fazer um exame e não tenho como ajudar. Porque o dinheiro que eu ganho aqui não tem como comprar remédio, não dá para fazer isso. E fora da humilhação, é por causa de uma água, né? Sofrimento nem sempre expresso em palavras. Qual é o seu sonho? Trabalhar, assinar minha carteira, mas eu tenho fé em Deus que eu vou assinar minha carteira. Ela está limpinha, é isso? Limpinha, limpinha. Limpa, limpa, limpa. Eu vou parar um pouquinho porque eu já vou começar já. E emociona, né? Rapaz, não vai gostar. Sergipe, no termos de Brasil, segundo a penada contínua, no segundo trimestre, vai apontar que Sergipe vai ser o terceiro pior estado. Temos 19% aí de indivíduos que estão nessa categoria desocupados em Sergipe. É a responsabilidade do governo fazer essa intervenção. E além do governo, nós também temos a questão da, mais uma vez, apesar de que possa parecer clichê, mas o investimento na educação, né? Um investimento que não vai se dar somente no âmbito governamental, mas a própria família também, né? E o jovem perceber a importância de ser um indivíduo com formação, né? Seja formação universitária, seja formação técnica, mas uma formação profissional, né? Que possa capacita-lo para o mercado de trabalho. Trabalhar por horas nas ruas requer um esforço físico e mental muito grande. Muitas vezes deixam para trás sonhos, famílias e, principalmente, os estudos. 18 anos de vida, metade deles aqui no Sinal. Infelizmente, eu tive que parar de estudar, porque, por conta que eu trabalho no Sinal o dia todo, eu tive que parar de estudar para trabalhar no Sinal, para poder me sustentar, né? Eu não tenho nenhuma ajuda de nenhum governo, de ninguém. Por causa do, como o meu CPF está dando até irregular, não consegui entrar num auxílio emergencial, só depende do Sinal e da ajuda do povo, enfim. E falta da escola, dos estudos? Sinto, bastante. Queria até voltar a estudar, mas, como o tempo é muito corrido, chego em casa de noite cansada, não dá tempo nem de nada, é só descansar mesmo. Com a venda do Caça-Palavras, Isabelle paga o aluguel no valor de R$ 350,00, mais a alimentação. A gente depende de uma pessoa para ajudar a gente, tem que esperar a pessoa, né? Ajudar, e é difícil demais a situação. É o dia todo no sol quente, desde pequena eu estou nesse trabalho, mas Deus vai dar força. No mesmo ponto, ao lado da antiga estação de trem, encontramos Bianca, de 23 anos. Mãe de dois filhos, um de sete e outro de dois anos, ela viaja todos os dias de Maruim até Aracaju para fazer panfletagem. Há alguns anos, ela chegou a trabalhar com carteira assinada por cerca de três meses. Mas a pandemia acabou levando o emprego, exigindo uma ação para sustentar os filhos. Hoje, o maior desejo é continuar os estudos. Vou voltar a estudar. Quando sair do trabalho, é a escola à noite. Fazer um cursinho, uma faculdade, para ser alguém melhor, né? A sociologia vai dar múltiplos olhares nessa questão daquelas pessoas que estão em situação de rua, né? Além da questão da economia, de você um dia ter uma renda e depois você passar a não ter essa renda, mas também temos a questão da saúde mental, né? A questão, às vezes, da dependência química, o rompimento com a família, que faz com que alguns indivíduos momentaneamente vão à rua e depois não conseguem realmente retornar, né? Por, às vezes, vergonha de admitir que estão lá. Existem alguns trabalhos, inclusive, que vão falar sobre isso, né? Essas múltiplas possibilidades, né? Do porquê o indivíduo vai à rua. Mas um dos principais fatores, de fato, tem sido a questão da falta do emprego e do subemprego. Esse subemprego, por exemplo, esse crescimento do número de indivíduos que não possuem qualquer qualificação profissional e, por não ter essa qualificação profissional, irão receber muito menos, né? Vão ter uma renda baixa, né? E aí, se você está nessa categoria de subemprego, pode acontecer que você, de repente, realmente não tenha mais aquela renda, né? Hora você trabalha, no outro mês você talvez não consiga trabalhar, consequentemente, não consegue arcar com as suas despesas. Então, toda essa cadeia aí de acontecimentos pode levar o indivíduo a estar, né? E ir para a rua. Bianca, Isabelle, Willemis e tantos outros que trabalham duro buscam nos semáforos algo que nem mesmo o dinheiro é capaz de comprar. A dignidade. iscrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.